Mas eu quero trazer um outro detalhe agora de temporais e as cheias de rios que estão deixando cidades do norte, só que da Itália, em alerta no nosso giro internacional. É o Dani Brand, o meio ambiente, cobrando a sua parcela. Exatamente. A gente tem desastres naturais pelo mundo inteiro, né? Dizendo, escuta, se algo não for feito imediatamente, a gente vai ter situações dessas sendo cada vez mais recorrentes, né, Dani? É, se engana quem pensa que é um problema localizado, né? O que a gente está vendo aí, intensas chuvas, inclusive com queda de granizo. E tudo isso vai ter no Rio Grande do Sul hoje, gente. Eu estava vendo, Dani, é chuva forte, queda de granizo, além de ventos fortes, né? Parecido com o que está acontecendo também na Itália, que a gente está mostrando aí, ó. Inundações, especialmente em Milão, onde o fluxo dos rios aumentou e vários moradores precisaram ser removidos. Em outras regiões, o nível da água também já ultrapassou um metro de altura. Escolas foram fechadas e o corpo de bombeiros já realizou resgate-se em mais de 200 casas. Dani, vendo essas imagens e comparando com o Rio Grande do Sul, de fato que a humanidade vai ter que pensar a partir de agora, claro que primeiro é tentar frear os efeitos climáticos, protegendo o meio ambiente a partir de agora. Segundo ponto, lá no Rio Grande do Sul, bairros inteiros e até cidades inteiras vão ter que mudar de lugar. Simplesmente vão virar verdadeiros desertos porque é irreversível. O que a gente está vendo na Itália também é a mesma coisa. Porque todas as chuvas que tiverem, que vierem acima do volume, a situação vai se repetir. Então vai ficar inviável continuar povoando algumas regiões ao redor do mundo. Exatamente. Desmatamento, emissão de combustíveis, fósseis, então assim, de gás poluente. Então isso tudo é reflexo daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, por isso que essas medidas precisam ser tomadas de forma imediata. A gente segue aqui no nosso noticiário internacional ainda falando sobre tempestade, porque no Texas as tempestades mataram pelo menos quatro pessoas. Mais de 900 mil casas estão sem energia elétrica em uma das maiores cidades do estado, Houston. Os moradores foram orientados a ficar em locais seguros. Os ventos chegaram a atingir mais de 160 quilômetros por hora. Os voos chegaram a ser suspensos. Então a gente mostrou chuva agora em Porto Alegre. Acabamos de falar de temporais na Itália. Mais uma vez a natureza dizendo, gente, pelo amor de Deus, façam alguma coisa no Texas nos Estados Unidos. Então está espalhado em todo o mundo. E não para por aí não, tá, Dani? Porque você vai ver agora uma tromba d'água que surpreendeu banhistas. Esse caso vem da Espanha, outro país na Europa. Fenômeno que ocorre quando o ar quente e úmido sobe da superfície da água e interage com uma coluna de ar frio que vem da nuvem. Para quem está vendo de longe, até parece ser ali, né, um redimoinho. Mas na verdade isso aí, gente, quando cai, sobretudo em cabeceiras de rios ou até mesmo de cachoeiras, em que você tem ali um volume mais estreito de água, o risco é muito grande. No mar é mais seguro para quem está na praia. Mas não deixa de chamar a atenção. Tudo isso linka muito com o que a gente tem comentado aqui sobre os problemas da natureza. E aí E aí